Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Tadeu Ilha e esse aqui é o canal Tadeu Ilha Vlog. Se você está chegando agora pelo título desse vídeo, aproveite e se inscreva. E aproveite também e curta logo esse vídeo aqui para poder estar motivando a gente a fazer novos vídeos. O vídeo de hoje a gente vai mostrar como regular a embreagem da linha Fire. Tem um pessoal que gosta de embreagem um pouco mais alta, tem um pessoal que gosta de embreagem um pouco mais baixa. E a gente vai estar explicando tudo isso aqui para vocês. Então, fique até o final e aproveite para poder se inscrever no canal e curtir os vídeos. Vamos para lá! Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que ver no seu carro é como que está alinhado o pedal de embreagem. Nesse caso aqui, você vê que o meu está acima do freio. Então, ele está um pedal um pouco... ele sobe, ele está um pouco acima do freio. E no meu caso aqui, a embreagem do meu carro, ela está muito baixa. Ela está... às vezes ela fica tão baixa que quando eu vou desengatar o carro frio, mesmo com o carro parado, eu sinto que com a embreagem apertada, eu vou desengatar o carro, eu sinto que a marcha ainda fica presa. Então, seja como se a marcha trocasse seca, né? Então, o ideal é... o ideal não. Cada um tem o seu gosto, né? Tem gente que gosta um pouco da embreagem alta, tem gente que gosta da embreagem um pouco mais alta. Eu gosto mais baixa. Eu gosto da embreagem mais ou menos aqui, no meio. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí como que a gente faz para poder regular a embreagem. Na regulagem de embreagem, ela é quase que padrão em cada carro, né? Ela tem... quando ela é a cabo, tem a embreagem hidráulica. Essa não tem regulagem. E tem a embreagem de mecânica, né? Que ela é acionada através de um cabo que vai abrir lá na caixa de marcha. O disco do platô, ele vai abrir e vai fechar a função do cabo. E eu tenho um vídeo que eu vou deixar postado aqui para vocês, aqui em cima. Olha! Vou deixar o vídeo para vocês aqui na descrição. Eu tenho um vídeo regulando a embreagem do Gol Quadrado. Que é o outro carro que a gente tem na garagem. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que é o sistema de embreagem da linha Fire. Bem, pessoal. Aqui está o carro com o cofre aberto. E nesse carro aqui eu vou mostrar para vocês onde é que regula a embreagem. Vocês vão vir aqui. Aqui é a bateria. Abaixo da bateria, você vai ter lá a regulagem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa porquinha. Aqui, ó. Vou colocar a mão aqui por debaixo aqui para... Vocês vão regular esta porquinha aqui. Isso aqui, você vai colocar a regulagem. Você vai folgar esta porca ou você vai apertar. Se você apertar esta porca, a tendência do pedal é abaixar um pouquinho mais. Vou fazer o teste aqui para vocês verem. Focar? É isso. Pessoal, poucas voltas que você dá aqui. Já dá uma diferença enorme lá no pedal. Então, como que você deve fazer? Você vai colocando aqui, dando as voltas. E vai lá e vai sentindo se está do seu agrado. Eu dei uma apertada aqui. Aí agora eu vou lá. Ligo. Testo. E vejo se está do jeito que eu quero. Se não tiver, eu volto aqui, aperto de novo. Se tiver demais, eu volto e folgo. Depois, você vem... Nesse carro meu está faltando. Mas aqui assim, você vem e coloca uma contra porca aqui. Que é para não perder essa regulagem. Aí agora eu ligo o carro. Aperto. Eu notei que o pedal ainda está, ó. Você vê que a sandália entra quase embaixo do pedal. Então ele está um pouco mais alto ainda que o do freio. Vou fazer o teste aqui na engreagem. É, o carro está frio, pessoal. Por isso que deu essa falhadinha. Mas já normalizou. Já está onde eu quero. Ele estava bem embaixo. Ó, já... Ó. Legal. Já tiro. Eu posso apertar um pouquinho mais. Eu vou apertar um pouquinho mais para fazer o teste. Eu vou apertar um pouquinho mais para fazer o teste. Com essa embreagem um pouco mais regulada. O pedal ficou bem mais alto do que o do... O do freio. E eu não sei se dá para escutar aí no vídeo. Mas dá para ouvir o barulho dela funcionando, ó. Eu vou até checar para ver se ela está toda ok. As marchas estão suaves. A embreagem é para engatar. A embreagem agora... A embreagem agora está bem no meio. A embreagem agora está bem no meio. Está da maneira que eu gosto. Bem pessoal, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Eu agradeço a quem ficou até o final do vídeo. Que assistiu esse vídeo todo. Qualquer dúvida que você ficou em relação a regulagem da embreagem da linha Fire. Deixe nos comentários. Eu sempre estou lendo. Sempre que posso, respondo. E se você tiver alguma sugestão de vídeos. De o que fazer na manutenção da linha Fire. E como eu estou com esse carro agora, eu vou poder mostrar para vocês. Da linha Ford. Que é a questão do Corsair. Que eu também teria como mostrar para vocês. E da linha Volkswagen. Que é a linha P. A linha quadrada. Deixe aí nos comentários. Que a gente vai estar postando o vídeo. Tentando esclarecer a dúvida. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou. Você deixa aqui o seu like. Clica aí no sininho. Que é para poder o YouTube notificar vocês. De novos vídeos. E também se inscreva no canal. Aquele que chegou até aqui. E até agora não se inscreveu. Eu acho que pelos conteúdos que vocês assistem aqui. Acho que vale a pena a inscrição de vocês. Então. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau.